Governador, o senhor recém saiu do PMDB, aliás, do MDB, que mudou de nome. Não deu mais. O senhor aturou coisas terríveis do MDB, né? Eu não aturei. Eu não aturei. Eu fundei o PMDB. Eu fundei o partido. Eu fui um dos redatores do nosso estatuto e da carta de princípios, junto com o meu velho amigo, Carlos Lessa. O nosso MDB era o partido das classes populares, desligado das exigências do grande capital. Já era um partido que se colocava numa oposição concreta e efetiva contra o domínio do capital financeiro, do capital vadio, da concentração de renda. Com o tempo, o PMDB foi se transformando nacionalmente. E eu esperava que aqui no Paraná eu conseguisse, mexendo com as bases, com a consciência das pessoas, estabelecer uma reação que podia regenerar o PMDB nacional. Mas fracassei completamente. Eu tentei inovar o PMDB. Há dois anos atrás entreguei a direção do partido, que era minha, para alguns jovens deputados. Foram cooptados pelo Ratinho, que é o governador de hoje, e pelo Bolsonaro. Emendas, favores. Ah, aquela sorte da política de favorecimentos de fisiologia. O partido é uma ferramenta legal para fazer política, dentro de um espaço democrático. O PMDB não serviu mais para nada. Eu saí do partido e continuo fazendo política. Estou aqui com você agora, fazendo política, sem mandato e sem partido.